Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vou falar um pouquinho de alguns perfumes da Mahogany que se parecem muito com os originais. Eu já fiz um vídeo desse algum tempo atrás e algumas pessoas me pediram um novo vídeo comparando outros perfumes, né? Todo mundo sabe que a Mahogany é uma marca excelente, que eu adoro, que eu puxo o saco de graça, não ganho nada da marca, tá pra ficar falando bem aqui, mas é uma marca que eu amo, a minha marca nacional favorita. Eu queria muito conhecer o Make Me Fever Rose, muita gente me pedindo, rosê, né? Muita gente me pedindo resenha, gente, mas na minha cidade não tem loja da Mahogany, eu já ganhei um decante, tá chegando pra mim, em breve eu resenho. Mas eu não, aqui não tem loja, então fica complicado conhecer, certo? E todo mundo sabe também que a Mahogany faz, né? Meio que inspirações. Todo perfume da marca lembra algum outro perfume, mas tem perfumes da marca que até superam a fixação do próprio perfume, né? Que foi inspirado, parecem demais, realmente muito bons. A qualidade da marca é excelente. Então vamos começar com o Savannah, que se parece muito com o Lavi EDP, né? Lavi que é um perfume que é excelente, é maravilhoso, esse perfume é muito bom, é maravilhoso, só que tem que saber usar, né, gente? É um perfume que as pessoas usam um pouco em ocasiões inadequadas. Esses dias eu tava em restaurante, esses tempos agora, faz um tempinho. Uma hora da tarde, mais ou menos, num calor escaldante, e a pessoa do meu lado tinha se banhado com esse perfume, mas banhado, não é passado um pouquinho não, banhado mesmo, assim, umas 10 borrifadas. Então é um perfume que exige um pouquinho, né, de bom senso. Usem Lavi, é um perfume maravilhoso, mas tenha bom senso porque realmente você vai matar o seu coleguinha de dor de cabeça ou na hora do almoço, perfume muito forte, complicado, né? O meu faz tanto tempo que eu tenho, tá sempre cheio. É um perfume que fica sem todo mundo, mas em mim não. Isso parece muito, o Savanas parece muito com ele, né? Foi claramente inspirado nele. Doce, nossa gente, é muito parecido, né? Não é forte igual esse, mas é muito parecido. Tenho que tirar nem pôr, muito, muito parecido mesmo. Floral amadeirado, é engraçado que ele é classificado como floral amadeirado, né? Nunca que ele é um floral amadeirado. Ele tem bergamota, jasmin, baunilha, pré-linê. Ele é o Lavi, tá? Ele é o Lavi, doce, forte, noturno, muito, muito parecido. Marrogani tem reajustado sempre os preços, né? Subindo bastante os preços. Tomara que agora dê uma sossegada, né, no facho. E para de subir os preços. O próximo é Uma Tarde na Toscana, que se parece muito com o Narciso Rodrigues For Her, na versão EDP. Se parecem muito. Esse sim é um floral amadeirado, tá? Esse pode ser considerado um floral amadeirado. Bergamota, pera, liro do vale, rosa, almíscar e sândalo. Hum, esse perfume é muito elegante, muito bom. Que rosa maravilhosa, né? Mas tem que provar antes. Mas esse perfume é elegantérrimo e fixa super bem. Ele não é algo que vai projetar muito, mas aquele elegante, assim, que vai chegar perto de você e vai sentir. Perfume elegantão mesmo. Mas tem que gostar de rosas, porque ele tem bastante cheiro de rosas com almíscar, que deixa ele aquele perfume limpo, diurno, maravilhoso. Combina agora com o verão, deliciosos perfumes. Não é de comer, né? Mas é delicioso. O próximo, que é inspirado em um perfume caríssimo, né? Carérrimo. Que é o Tom Ford Black Orchid. Esse Wild Cat é claramente inspirado nele. E se parece, sim, gente, se parece muito. Porque esse Tom Ford aqui, ele tem muitas, muitas, muitas notas, né? Um perfume com muitas notas. Mas a Marrogani conseguiu fazer um perfume bem parecido com ele. Ele é um floral frutado, tangerina, bergamota, patioli, pralinê. Nesse aqui tem pralinê. No original, não. No original, ele tem chocolate mexicano. E tem a nota de trufa, né? Não é a trufa de comer chocolate. É a trufa branca. Aquele fungo, né? Caríssimo, né? Que algumas pessoas usam na culinária. Caríssimo. E essa composição deixa ele um perfume diferentão, né? Algumas pessoas odeiam esse perfume. E outras amam. Esse é, realmente, ame ou odeie. Tem uma fixação maravilhosa. É doce. É noturno. Nem tenso. Mas tem que provar. Porque não é fácil de agradar. Não é aquele perfume, ah, vou comprar e vai virar minha assinatura. Muito difícil. Só conheço uma amiga que ama esse perfume. E eu acho que usaria ele de assinatura. Ela usa até no calor, gente. Olha isso. Mas ela tem bom senso. Ela sabe usar. Mas é, realmente, um perfumão. Esse não é um perfume que agrada muito os homens. Eu até vi aí um vídeo que os homens detonavam esse perfume. Mas também depende o homem. No vídeo eram todos os adolescentes, né? Que estão acostumados mais com aquela coisa doce. O Wildcat conseguiu produzir muito bem. Se parece muito. É mais leve e fixa menos. Mas se parece muito com esse aqui. Que é um perfume, né? Que tá muito caro. É muito... Não é um perfume tão excessivo. Os homens gostam muito de usar ele, né? Esse perfume. Ele é classificado como feminino. Mas os homens gostam muito de usar ele. E esse aqui parece muito com ele. Se você não pode comprar o Tom Ford. Mas testa antes. Porque não é um perfume tão fácil de agradar. Então são esses três perfumes que eu vim falar hoje da Marrogani. Me sigam lá no Instagram. Porque agora vai ter sorteios lá no meu Instagram, né? Voltei com os sorteios. Mas lá pelo Instagram. Arroba Carol Underline Perfumes. Ok? Meu Instagram é aberto. É só dar o seguir lá. Olhar as postagens. Todo dia eu coloco a postagem sobre perfumes. Ok? Muito obrigada por me assistir. E até o próximo vídeo.